E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP e aqui no Assunto da Semana é pra mais uma vez falar sobre Resident Evil. A gente vem tendo um ano bem agitado, pra quem é fã da franquia, eu sou muito fã da franquia, como boa parte de vocês sabem. A gente vem tendo um ano cheio de anúncios e de muita discussão sobre a série. Não apenas anúncios de jogos novos, mas anúncios que geraram certa controvérsia. E a mais nova ideia da Capcom pra comemorar os 20 anos de Resident Evil, que começa no dia 22 de março do ano que vem, é o lançamento de um shooter chamado Umbrella Corpse. O anúncio foi feito no palco da conferência da Sony durante a Tokyo Game Show, já era um rumor que tava sendo comentado há algum tempo. Eu acreditava que seria um game de celular com esse nome, mas na verdade é um shooter competitivo. Imagine um CS só que com o tema de Resident Evil, ou pra piorar um pouco as coisas, imaginem mais ou menos o que a Capcom já fez em 2012 com Resident Evil Operation Raccoon City. O jogo vai ser lançado no começo do ano que vem exclusivamente pra Playstation 4 e PC. É uma proposta completamente diferente, uma proposta completamente alheia à série. Parece que o jogo nem mesmo vai ter um enredo muito profundo, a ideia é mesmo tiro, 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 combate multiplayer competitivo entre os jogadores. A pira do jogo é só, ah, a Umbrella acabou, agora as empresas lutam pra conseguir criar novas armas biológicas e fazendo testes com o legado da empresa. E eles conduzem esses testes de combate em um ambiente simulado e controlado. E é aí que acontecem todos os combates desse Umbrella Corpse. O jogo nem mesmo tem o título Resident Evil ou Biohazard atrelado a ele, apesar de que no Japão ele realmente vai se chamar assim. Mas aqui pro Ocidente, pro Brasil, pra Europa, Estados Unidos, o jogo se chama só Umbrella Corpse. Não tem Resident Evil 2 pontos, não tem Biohazard, não tem nada. Isso pra deixar ainda mais claro que se trata de uma proposta realmente destacada. É o argumento que muita gente tem usado pra defender o jogo, que ele é uma proposta alheia, é um jogo completamente alheio que nem carrega o nome, mas não dá pra dizer que não é um Resident Evil como muita gente tá dizendo. O produtor é o mesmo, a empresa é o mesmo, o jogo chega pra comemorar o aniversário de 20 anos de Resident Evil, e no Japão tem Resident Evil no título, apesar de que de Resident Evil aparentemente ele só tem o nome e alguns conceitos. É um jogo que tá causando muita polêmica, é uma ideia que não caiu assim tão bem com os jogadores, com os fãs, as pessoas não curtiram nada a ideia e as pessoas estão sendo muito vocais ao demonstrar esse descontentamento por meio de comentários no Facebook, por meio de replies no Twitter e principalmente por meio dos dislikes no vídeo no canal oficial de Resident Evil. A quantidade de dislikes ali já supera a quantidade de likes e a galera realmente não ficou feliz com esse anúncio. Pra mim o principal problema não é nem a questão de ser um shooter, de ser um jogo de ação. Eu acho que fazer um shooter de qualidade seria interessante, mas o problema é o momento em que esse tipo de jogo chega e a forma como ele é apresentado pras pessoas. Como eu já comentei aqui no assunto da semana algumas vezes, a gente tá num momento muito sensível pra série e um momento em que a Capcom busca direção. Depois do fracasso do Resident Evil 6, que fracassou em crítica e não teve as vendas que a Capcom esperava, depois do fracasso do Operation Haku City também, entre aspas, porque o jogo não vendeu tanto assim, mas vendeu bem e foi completamente massacrado pela crítica, a Capcom parece perdida. A gente teve um grande hiato sem jogos até que veio o Resident Evil Revelations 2 com uma proposta inédita e mais focada no terror. Ao mesmo tempo a gente teve o lançamento, o relançamento na verdade, do remake do Resident Evil 1, que foi recorde de venda, foi um sucesso absoluto, e que parecia ter colocado a Capcom de volta num caminho mais ou menos certo do que as pessoas querem pra franquia. Saiu o anúncio do remaster do Resident Evil 0 e saiu o anúncio do remake do Resident Evil 2. E a palavra geral de boa parte dos fãs, ou da esmagadora maioria dos fãs, eu diria, era terror. Nós queremos algo como o remake do Resident Evil 1, como os jogos antigos, queremos ser amedrontados por vocês de novo. E aí, nesse meio tempo, as pessoas preocupadas, algumas, eu estou bastante preocupado com o remake do R2, mas dava pra ficar tranquilo, pelo menos, com a direção que a coisa tava tomando. E aí, de repente, vem o Masashi Kakawata, que é um cara que já teve muita ideia errada na franquia, desde a época do Resident Evil 6, da época do Resident Evil Operation Raccoon City, sobe no palco e anuncia um jogo que pra mim, na verdade, é talvez até um refugio, talvez alguma coisa que eles tenham pro ali pronta, não quiseram cancelar, gastaram um dinheiro, e aí tava lá encostado e, de repente, ah, vamos lançar e ver se vende, se a gente recupera um pouquinho do investimento que a gente gastou. Vai colar? Eu acho que não, porque as pessoas tão demonstrando muito descontentamento e eu tô vendo muita gente falando que nem vai comprar o jogo. E eu acho que esse é o caminho até correto de demonstrar insatisfação. De nada adianta você reclamar, reclamar, reclamar na internet e depois ir lá e comprar um DLC ou comprar um jogo. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Nós, gamers, que não temos participação ativa no mercado, a gente recebe as propostas prontas das empresas, a gente vota com a carteira. Esse é o nosso maior poder. E todo mundo sabe que são as vendas de um jogo que define se ele vai ter sequência, se aquela abordagem vai continuar ou não. Então, no caso do Umbrella Rising... Não. Como é que é o nome? Então, no caso do Umbrella Corps, eu não tô incentivando a ninguém a não comprar, nem fazer uma campanha. Nossa, não comprem esse jogo, nada disso. Mas se você não gostou, se você odiou e tá reclamando, o único caminho que a gente tem, provavelmente, pra fazer com que a Capcom veja esse descontentamento é efetivamente não comprando o game. E aí, moça? Mas eu acho que o principal de tudo dessa negatividade que tá circundando aí o Umbrella Corps é o fato de ser uma ideia que já foi testada e que não funcionou muito bem. E, mais uma vez, a gente vai falar de Resident Evil Operation Raccoon City, um jogo de 2012 que não foi nem mesmo desenvolvido pela Capcom. Foi desenvolvido pela Slant 6 e veio numa pegada da época de contratar desenvolvedoras ocidentais pra criar jogos baseados em franquias renomadas. Então, foi nessa pegada aí que a gente teve também o DMC, Devil May Cry, desenvolvido pela Ninja Theory. Foi um jogo que agradou bastante, levantou ali controvérsia por causa da pegada nova do Dante, mas agradou bastante. E a gente teve também o Remember Me, que é um jogo da Don Nodd, que depois entregou pra gente o fantástico Life is Strange. Mas falando especificamente sobre o Resident Evil Operation Raccoon City, ele é um jogo muito, muito, muito ruim. Eu dei nota 3,5 pra ele na época da minha análise no Resident Evil SAC, que era o meu site antigo de Resident Evil. E o grande problema é que o jogo não funciona. Você tem inimigos que são esponjas de balas, você tem um jogo completamente bugado, um multiplayer que não funciona, um tiroteio que não é divertido, e uma história que é muito, muito, muito rasa. Por mais que o jogo não fizesse parte da cronologia, e isso a gente sempre soube desde o começo, a gente esperava pelo menos um bom jogo. E não foi o que a Slant 6 e a Capcom entregaram com o Operation Raccoon City. E a gente esperava que eles ouvissem o feedback da galera e não repetissem isso. Mas aparentemente a Capcom não aprende. E temos aí mais um jogo pela frente que pode desagradar bastante. Tudo que resta pro Umbrella Corps é ser um bom shooter, e eu realmente espero que ele seja um bom jogo de tiro. Mas não existe a menor necessidade dele ser vinculado à franquia Resident Evil. Podia ser uma nova IP se eles querem fazer um jogo de tiro, cria-se uma nova franquia e faz um jogo de tiro da hora. E mais do que isso, é um presente completamente amargo que você entrega pros fãs dizendo que, olha, esses jogos vêm pra comemorar o aniversário de 20 anos da franquia. E não é nada que as pessoas queriam, é exatamente o oposto que as pessoas queriam. É claro, tem bastante gente que eu vi falando bem e comentando e esperando algo de bom. Mas a esmagadora maioria da galera que acompanha a série com afim, e a esmagadora maioria das pessoas, tá demonstrando bastante negatividade e criticando bastante a Capcom pela decisão. Vamos esperar que isso conte. Essa é sempre a nossa vontade. Que o feedback dos fãs conte de verdade pra fazer com que a empresa siga aí por caminhos melhores na hora de fazer os seus jogos e entregue aquelas experiências que a gente tanto espera. E não repita erros do passado, que é o que parece que tá sendo feito agora com o Umbrella Corps. Foi bem zoado, eu tava aqui acordado de manhã, de madrugada, fazendo a cobertura, e foi uma surpresa quando eles anunciaram o Umbrella Corps, e imediatamente uma decepção quando eu vi qual que era a pegada do jogo. Vamos esperar, quem sabe o jogo vai tá até aí na BGS, lá na Tóquio Game Show, ele tá jogável, então de repente a Capcom traga ele aí pra Brasil Game Show, que começa em outubro, e a gente possa ter uma experiência em primeira mão e falar um pouquinho mais sobre ele. E você, gostou de Umbrella Corps? Vai comprar? Acham absurdo? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários, como sempre, o assunto da semana foi Umbrella Corps, o novo jogo de Resident Evil, que de Resident Evil mesmo não tem nada. Eu sou Felipe Demartini, e até a próxima. E aí